Pessoal, hoje eu vou dar melão para os macacos saguis. Aliás, o Fofon está sozinho hoje. Os outros acho que estão por aí caçando. Já começou mal, ele se assustou com o melão, com a fatia de melão. Já começou mal. Vamos ver se ele come então. Só lambeu, lambeu, deu uma mordidinha ali. Não está indo não, só está lambendo. Deixa eu pegar para você então, Fofon. Você não está querendo comer, rapaz? Come aí, meu. Não está gostando, não gostou não, rapaz? Come aí, cara. Eu vou pegar para você então, espera aí. Espera aí que eu vou pegar. Calma aí, Fofon. Deixa eu pegar. Espera aí. Isso, Fofon. Espera aí. Isso, meu amigo. Você é muito fofo, hein, Fofon? Espera aí. Come aí, Fofon. E não gostou não, pelo jeito, hein, Fofon? Só está lambendo, meu filho. Gostou não. Não gostou não. Não aprovou, né, Fofon? É melhor a banana, né? Só está cheirando, lambendo. Você não quis não, né, Fofon? Está procurando a banana, né, meu filho? Tá bom. Vou pegar a banana para você ali. Então, pessoal, como vocês viram, o Fofon não aprovou o melão. Então, isso foi o vídeo de hoje, pessoal. Quem gostou, deixa um joinha e se inscreve para me ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e valeu! E aí E aí